O que parece, um certo ator da Globo, que está noivo por sinal, anda querendo variar o cardápio enquanto não se casa oficialmente. As informações são do jornalista Léo Dias, do jornal O Dia. De acordo com a publicação, o rapaz foi visto em clima de romance com uma mulher mais velha, no cantinho perto dos colchonetes da Academia Companhia Atlética, no Shopping New York. Mas religião e pornografia, são temas que causam discórdia, e geram veto na Globo Record. O jornalista não jogou os nomes para não complicar a vida íntima do rapaz. No entanto, quem será o infiel, Aime? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Com destaque em Malhação. Pro dia nascer feliz, Malu, a FAL e a NGOLA ganhou mais uma chance na Globo. A atriz surpreendeu durante algumas cenas da trama adolescente, e ficou de stand-by, para quando surgisse alguma oportunidade. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, Malu, que deu vida a personagem Sula em Malhação, foi escalada e estará em O Tempo Não Para, próxima novela das sete da emissora carioca. Antes, Malu aparecerá em Onde Nascem os Fortes. Em Malhação a atriz viveu uma sonhadora que queria sair do Nordeste, e migrar para o Rio de Janeiro, onde estava Joana, Aline Dias, sua fiel amiga. Tchau, tchau, tchau.